O empresário é preso após atirar na namorada durante briga em Governador Valadares. A mulher conseguiu se esconder e não foi atingida pelos disparos. A confusão envolvendo o casal foi registrada por volta das 7 horas e 30 da manhã desta quarta-feira 24, na rua Dom Pedro II, no centro de Governador Valadares. A polícia militar foi acionada por vizinhos que ouviram disparos de arma de fogo e os gritos de socorro da vítima que estava na sacada do apartamento, que fica no oitavo andar de um edifício de luxo. Os militares chegaram rapidamente ao local. Um empresário de 56 anos que estava em liberdade condicional foi preso em flagrante. No apartamento, a PM apreendeu 54 cartuchos calibre 380, 15 calibre 38, uma pistola calibre 380, um de chavador e um pino de cocaína. De acordo com a PM, na última quinta-feira, o empresário foi preso com um revólver calibre 38 em frente ao Cerespe da cidade. Na ocasião, ele pagou finanças e foi liberado. Ainda de acordo com a PM, o homem deveria estar usando tornozeleira eletrônica, mas não compareceu ao presídio para colocar o equipamento. O suspeito foi conduzido para a delegação.